Você teve uma ideia para um novo negócio. Já falou sobre ela para alguns amigos e eles acharam interessante. Disseram até que seriam consumidores do seu produto ou serviço. Daí você começou a levar a proposta um pouco mais a sério. Fez uma pesquisa para saber se alguém já tinha tido alguma ideia parecida e o resultado foi promissor. Agora aparece o momento certo para ir em frente. Mas o que fazer primeiro? Por onde começar? Aquela primeira iniciativa de buscar alguém que pudesse orientar é essencial nesse momento também, porque normalmente uma pessoa que já passou por essa dificuldade já quebrou a cabeça de alguma forma e conseguiu achar um caminho para materializar essa ideia. Existe uma grande arte ali em entender até onde pode a sua paixão, sua crença pelo produto, sua teimosia e a sua abertura para novas ideias. Eu acho que em algum ponto a sua crença, a sua paixão é o que te move, é o que te faz superar os altos e baixos que certamente o começo vai passar, é natural que isso venha. Por outro lado, você não pode se prender a uma ideia, você não pode estar fixo com ela na cabeça de forma que você não aceite feedback ou não consiga identificar se aquilo é realmente irrelevante para o mercado. O Efectuation surgiu como resultado aplicado de um estudo feito com empreendedores qualificados sobre como eles tomam decisões para a resolução de problemas. Ele é um framework para ajudar o empreendedor a reconhecer oportunidades e fazer escolhas. E por não ser um método fechado, ele pode ser complementado com outras metodologias. A Lógica Efectuation está em criar novos contextos e não se adaptar ao que já existe. Ela é a mudança de um paradigma em relação ao modo de encarar o mercado. No antigo modelo de negócios, a Lógica Causal pretendia fazer previsões sobre o futuro e reagir da melhor forma possível em cada situação. A nova Lógica de Pensamento no Mundo Gerencial é Efectual, que acredita que ao invés de prever o futuro, nós podemos criá-lo. Às vezes você tem que mirar um lugar e ir. Mas você está preparado, porque muitas vezes aquilo que você quer no início não é aquilo que é o melhor para você, não é aquilo que vai dar certo. Então você tem que mirar uma coisa, se preparar e ela pode mudar ao longo do caminho e pode ser muito melhor para a China. O Efectuation usa como base cinco princípios que ajudam a orientar a forma de pensar e de agir no empreendedorismo. Vamos ver quais são eles? O primeiro é o pássaro na mão, onde o empreendedor se faz perguntas para mapear o contexto em que ele se encontra e entender quais são as suas oportunidades. O segundo é o princípio da perda possível, que visa colocar os riscos na balança e entender até onde o empreendedor poderia sofrer perdas sem que isso afete a continuidade do projeto. O terceiro é o Alavanca às Surpresas, que fala sobre como é importante estar atento a tudo o que acontece ao seu redor e que pode se transformar em oportunidade. O quarto é o princípio da colcha de retalhos, que propõe que você compartilhe suas ideias e aprenda a colher feedbacks com possíveis parceiros estratégicos ou aliados, que possam ajudar a ideia a evoluir aos poucos da melhor maneira possível. E o quinto e último princípio é o controle da situação, que é uma definição das prioridades e de quais atividades devemos focar nos momentos difíceis ou na criação de um futuro ainda inexistente. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o Efectuation, pode explorar o assunto mais a fundo e começar a pensar como a lógica efectual pode te ajudar a se preparar para os primeiros passos do seu novo negócio. E aí, pronto para começar? E aí, pronto para começar? E aí, pronto para começar? E aí, pronto para começar!